No programa de hoje, o cara que manja tudo das trades. Tava num meetingzinho, agora tô pronto. Vamos estourar aquela chã pra ser feliz. O mestre dos Berriners e Faria Limers. Graças a ele, o Beat venceu, chegando em sua René. Cê tá de brincadeira? Como o cara sai o mais diferente do carro, ó? Jorginho Fausto Carvalho. Que belém. Fala, galera. Meu Deus do céu, tava pesado o clima. Aquela loucura agora. Agora é saída aqui. Agora acalmou. Agora é Beat. Agora o Beat venceu. Era quartas de finais de semana, né? O Beat venceu. É o espetáculo, não é isso? Tamo com esse espetáculo agora. O Beat venceu. Ele e o Bruno Mota, muito chiques, no House Comedy, dia 27 e 24. É isso? É isso aí. Dia 30, vai estar se apresentando com o Bernardo Veloso, aquele puta míope. Michel. É Bernardo. É Bernardo. É Bernardo. Dá um abraço pra você. Valeu, Bernardo. E o Michel Matos. Beat venceu dia 30 no Hilários, em São José dos Campos. Sanjar, né, cara? É isso aí. Eu não conheço ainda, eu vou conhecer. São José dos Campos? Eu conhecia mais o Condado, assim. Você já entendi. É muito lindo, cara. É um lugar incrível, man. Bernardo Veloso, de novo. Beat venceu no Beverly Comet, em Moema, de 1 e 15 de 8. Dia 10 do 8, ele e o Rodrigo Cáceres, que é o... O Jacarias, né? O Jacarias. Stand-up. Vamos fazer junto. Porra, cheio de show, hein? Cheio de espetáculo. Ah, tô indo pra cima, né, mãe? Cara, né? Eu tava conversando com o meu pai, meu pai falou assim, aí, meu, essa vida de herdeiro aí. Eu falei, tá bom, vai eu trabalhar. Entendi. Falar isso, já que você apresentou os shows, eu vou apresentar o que eu trouxe pra você. O que é isso aí? Um raquete de beat? A primeira coisa que é... É beat e tênis. Eu vi você tomando numa canequinha, então eu trouxe uma canequinha gringa de presente pra mim. Muito obrigado. Isso é bom. Isso aqui é... Stanley, né? Mexe comigo, cara. Mexe muito comigo, tô todo arrepiado. E ó, uma raquetinha. E essa aqui é... Só puxar, só puxar. E esse daqui é um que... É, tem que puxar. Ah, é assim. Zera, zera. Tirei da caixinha. Muito obrigado. Vou deixar aqui, ó. Boa, muito obrigado. Tomou um, sei lá, um gizinho, um negroni, um negócio de bebê. Pra putzir no moca. Tomou pra putzir no moca. Você curte? Eu adoro. Eu tô muito descafeinado. Olha o Air Force. E aqui é o case de sucesso, né, meu? Que essa aqui eu trouxe pro seu filho, pro Eric, meu. Ah, ele joga. Entendi. É uma coisa meio baitolinha. Uma coisa baitola. Florida, né? É, hoje tem que ter cor, tem que ter cor. Isso é que joga o tal do beat tênis, que é um sucesso, né? É, o beat venceu, né, mãe? O beat venceu muito, sério, galera. Isso aí. Olha que nave, cara. Ela é leve. Dá uma... Sente a máquina. Sente a máquina aí, cara. Ó. Olha que homem, olha que homem. Meio viado, né? Que elegância. Meio viadinho. Ah, dá licença, William. Pera um pouquinho. Dá licença, gente. Olha ele fazendo, ó. Não, não precisa, não precisa. Põe, põe, põe. Não, não precisa. Olha que... Aí, não, não, não precisa. Não precisa. Não precisa. Parece que passou agora não, William. Vai lá, vai lá, vai lá. É, gente, aí. Parece que passou agora não, William. Ô, Jorginho. Peso do manto. Deixa eu te pedir umas dicas aí, até pro... Samy. Samy, né? Ai, curteou. De repente, como mexer com Bitcoin, porque o Samy é meio descreito. Não, eu tava batendo um papo com o Samy, cara. Até foi difícil, porque ele tava me explicando o que era salário, mãe. Não, e demorou, porque depois ele explicou que existia o mínimo. Eu falei, galera, que clima? Falei, não. E agora eu tô mexendo com Bitcoin, né? A moeda do bit tenista. Você criou uma moeda? Isso aqui é um puta psicopata. Esse é bom. Eu conheço bem. Pelo olhar, pelo olhar. Ô, cara. Não, Samy, a gente tava tendo... Conheço bem. Mas como que é a moeda do... Cara, a gente tá... Tinha esse gap, né? Tinha um gapzinho. Você tem o... Tem o olhar. Não, numa boa. Porque do Bitcoin... Não, não, eu tô falando do... Leonardo, é um Leonardo. Leonardo, mas ele quer falar da moeda do Bitcoin. Do Bitcoin. A moeda, assim, foi um gap que a gente achou, cara, que assim, eu tenho ido muito pro Vale do Silício. Puta pica, não é não? Eu piro. Aí os caras, não, cara, estamos só pescando, né? Que eu vou pescando aqui a informação. Aí tá os caras falando, meu, tô precisando de uma moeda forte no Brasil. E assim, falei, meu, o Bitcoin pegando, nossa, encaixou. Falei, nossa, a moeda do Bitcoin tenista. E eu trouxe tudo isso pra uma coisa só. Bitcoin. Bitcoin. Cara, você leva a leveza daquela areia maravilhosa. Olha que clima, cara. Agora eu tô trazendo... Além da moeda do Bitcoin tenista, a gente vem trazendo uma base muito carregada. Então a gente percebeu que essa areia... Os caras jogam na praia. Maravilhoso. Não acredito. Jogam na praia, minha podóloga me mata. Aí tá... Não, sério, galera. Numa boa. Aí a gente entrou, assim, no Vale do Silício mesmo, já processei, tava conversando com os caras. Meu... É uma... É uma... São nanogrãos. Nanogrãos feitos por impressoras 3Ds. Eles... É, parece uma areia, assim. Meu, batimento... É areia. É areia. Só que feito em nanogrãos e impressoras 3Ds. Meu, você imagina todo o... Meu, batimento cardíaco, cara, pressão corporal, sabe? Essas coisas todas. E também toda a arena. Hoje em dia, cara, a arena é importante. Agora, pararam de medir as ruas por... Ah, é na próxima quadra, não. É na próxima arena. Então tem várias arenas. Muitas quadras. Muitas. Então não tem mais... Não é mais quadra. Ah, daqui duas quadras, não. Daqui uma arena, que talvez seja o... Ô, Jardim, por falar aí... O beat venceu, galera. Por o beat venceu a areia, você viajou pra... Eu adoro. Eu gosto. Eu adoro. Esse é traque. Eu adoro mesmo. Eu dei pra pessoa errada, a raquete, eu acho. Eu conheço bem essas pessoas. Eu adoro. Esse tipo de gente. O Jorginho... Conheço muito. O Jorginho tem a oportunidade de fazer viagens internacionais. Grécia é um lugar muito específico. Nossa, eu... Como é a areia da Grécia? O que você foi fazer? Pedra, né, meu? Só pedra? Pedra, pedra. A Grécia mexe comigo. É uma delícia. Tá lá. Cara, meu, pegou até fogo em uma das ilhas agora. Mas legal. Puta Pico, tava Ionitinha, tava Ionita, tava... O Jordan. É, tava... Dona Dockberry. Meu, todo mundo... Nossa, eu conheço o C-Main. Conheço. O C-Main exato, cara. Parceiraço, meu. O C-Main. O C-Main. O C-Main é maravilhoso. Tá jogando beat também. Tá fortasso. Tá num nível, assim... Pesado, cara. Ele tá... É cada desmechada, meu. Ele vai abrir o beat. E o Sunset lá? Como é o Sunset? Nossa, que pegada. E tomando um ginzinho. Agora... E nessa criação, né? Parte de criação. E lá foi onde eu criei. Porque eu vi que a galera consumia esse tal do gin. Eu falei, meu... Vou ter que criar um gin, hein? Aí eu criei o Jorgin. Jorgin. Puta ideia. Puta ideia. O fruto do tacho. Jorgin. Macadâmia. Macadâmia. Delicioso. Pra harmonizar. Sério, Sam. Você tem que provar. Eu vou, eu vou. Dezinho, Dezinho, sério. Cara, que naipe essa calça de skin, hein? É tudo agrigado, cara. Dá uma platinada também, velho. Então, e aí esse lance de viagens mexe muito comigo, cara. Acabei dando uma passada. Esses dias... Balada. Basta, eu pego muito. Eu curto com meus brothers. Vai eu e a galera. Tô ligado. Façou o skate. Eu tô ligado. Não sou ligado. Por favor, a gente faz um skate, então. Meu, já dá aquela espadada, né? Estoura aquela champa. Meu, estoura a champa. Que champa que você gosta? Ah, cara, da região de champanhe, né? Lógico. Não, a gente... Esse negócio tá louco, né? Não vai. Não conheço, cara. Não conheço o sabor. Mas é muito lindo. Então, eu tenho trabalhado tudo isso. Meu estilo, meu freestyle, meu for fun. Baseado em negócios. Sim. Isso é business. Network. O que a gente tá fazendo aqui é network, cara. De repente... Meu, alguém pode ser meu sócio, sabe? Ô, Jordinho. Viking desse. Olha esse, olha esse cara. Ô, Jorginho. Ô, Jorginho. E com esse teu sucesso todo, a galera tem muito preconceito de você ser herdeiro? Desculpa. Galera, é um assunto que me pega. Cara, a gente... Pô, minha cabeça é uma cabeça pensante. É uma máquina de gire em torno, assim, sabe? Eu preciso fazer com que isso gire. E a galera só anota meu pai e tal. Essas coisas. De ter um cara embasamento das coisas por trás. E aí, tal. E eu venho pra mudar isso. Pra mudar. O Eric é um cara também que é responsabilidade. Então, a gente tá no time dos herdeiros. A dupla. A dupla do beat. Meu, você acredita? Meu, ele tá me fazendo correr, cara. Não, o Eric... Eu falei, Eric, a última vez que eu corri tanto foi na barriga da minha mãe, né? Tá de brincadeira, Mel. Cara, agora sim. Ele tá indo no cross, tá indo no... Tudo essas coisas, né? Eu sou um cara bruto. Eu tô ligado. Eu sou de água salgada, né? Deixa eu já fazer um break pro Reginaldo. Ó, o Instagram dele é ofaustocarvalho. Ofaustocarvalho, aí, ó. Arroba ofaustocarvalho. Pra você seguir aí nas redes sociais. Evidentemente, é um personagem. Jorginho. Muito bom, que é o Jorginho, né? O Faustocarvalho é você com pessoa física. É o criador da criatura. Olha lá, ó. Agora ele... Agora é sem peruca. Agora é sem peruca. Meu Deus do céu, mano, gente. É isso aí. Deixa eu só fazer o break do Reginaldo. Só pra rede de rádio. A gente continua na TV e nas redes. Pode rolar aí, ô Reginaldinho. E aí, esse personagem aí que você falou. É legal, né? É legal. Pegou, né? Pegou, pegou. É bacana, é bacana. Nunca esperei isso. Na verdade, sempre trabalhei pra isso, mas nunca imaginei. Eu trabalhei em outra emissora de rádio. Inclusive, a gente trabalhou junto. Eu vi o stand-up dele. Você trabalhou onde? Eu trabalhei na Energia, na 97. Ah, por isso você faz com o Bernardo. É, eu fazia a velha nos eventos. A velha do Domênico. Do Domênico. Um abração, Domênico. Café! Ah, meu Deus! E aí, eu trabalhei bastante tempo com eles. Antes, eu trabalhei em navios de cruzeiros. Então, eu passei 15 anos da minha vida fazendo esse trabalho em navios e tudo mais. Vários personagens, né? Vários personagens. 25 personagens. É, porque era esse lance de... Pô, o cara trabalha entretenimento pra galera. Mas esse aí é muito bom, né? É, o Jorginho... Porque acontece, no navio, a gente tem que sair muito caricato. Porque as pessoas são... Eu dei três voltas ao mundo. Acabei conhecendo alguns países. Falando os idiomas e tudo mais. Mas no navio, você tem que ter muito, muito pesado a caricato. Senão, a pessoa não saca. Senão, a pessoa não entende que é uma pessoa... Acho que é normal. Porque tem gente de todos os países. Você vai na Alemanha, você vai ter tiozão com tal, com... Suspensório. Papete, suspensório. Eu falei, mais um, né? Mais um maluco. Então, eu carregava mais. E eu nunca apostei nas redes sociais. Porque eu tava dentro, eu tava tranquilo. Ganhando meu dinheirinho em dó. Os Narmel, sabe como é que é? E aí, fui. Deu a pandemia. Meu navio foi o último navio de cruzeiro a parar. Então, passamos muita coisa. E, até, pra voltar pra casa foi difícil. Aí, cheguei aqui. Aquela coisa toda. Dois anos em casa, trabalhando com o Kikó. Fazendo apresentação de coisa assim. Que eu faço outros personagens. Alguns personagens com voz também. Inclusive, eu queria até te... Pra mim, é uma honra de verdade estar aqui. Porque eu comecei a fazer o Silvio Santos por causa do pânico. Ah, é? E eu comecei a fazer o Silvio, foi o cara que me... O Silvio foi um lance que me carregou assim. O Silvio Ceará. Ceará. O Ceará. Eu falei pra ele, encontrei com ele esses dias. O da dentadura. É, o da dentadura. É, o da dentadura. E assistindo vocês. Porque é um negócio que, pô, pra mim, era muito corriqueiro. Eu assistia sempre a minha casa, meus pais. E aí, aquela coisa... E eu comecei a fazer o Silvio Santos. É bom. É bom. É bom. É muito bom. Lembrando que esse programa é um patrocínio de balaço, caraburu, balaço, caraburu, e um traduço pela boca e sai pelo melhor preço do Brasil. E aí, olha essa coisa. Boa esse Silvio. Eu ia fazendo o Silvio. Silvio dos anos 80. Silvio dos anos 80. E aí, eu ia fazer essa brincadeira e começou a rolar. E aí, eu comecei a apresentar no navio. Comecei a fazer o Silvio Santos quando eu tava fazendo a temporada brasileira. As coisas foram acontecendo. O Silvio, quando eu voltava, eu fazia eventos empresariais aqui. Então, o que me segurava bastante era o Silvio, entre outros personagens. E, poxa, e tá aqui hoje é um motivo de muito orgulho, com pessoas incríveis aqui demais. Ah, mais ou menos também, né? Mas sabe o que eu acho legal? Você sabe o que é legal desse personagem? Que é esse que você tá fazendo aí, que é o... Jorge. O Jorge. Ele tem uma crítica. Ele tem uma crítica ao negócio. É por isso que ele... Uma tiração de sarro, né? Ele tira sarro. Mas ele é pros dois lados, você já percebeu? Sim. É muito legal, eu acho muito bacana essa sacada que tem que... Não é uma imitação à toa, não é um personagem à toa. Você consegue identificar onde ele quer. Pô, parabéns, cara. Eu agradeço bastante. É difícil, né, você ter um personagem que... Verdade. Que pegue, né? Que a galera goste e que ele tenha uma mensagem... Que humaniza, né, o cara da Faria Lima, não é isso? Exatamente. É o cara que é empresário, o Samy Dana, tem o cara que tem muito dinheiro. É, os tontos, né? Os tontos. Não, não é tonto. É que não chegava. Todo mundo meio que paga pau pros caras e também tem uma crítica do cara que... Você consegue acessar esse cara, né? Então, aí eu fui entendendo isso ao longo do percurso, né? Porque vai trocando pneu com o carro andando, não tem jeito. Aí eu fiz a primeira vez, que era um evento que ia ter um beattennis. Eu falei, posso fazer um beattennista? E eu tinha visto aquele meme, que é o cara... Puro bisérbio. Maravilhoso. Da meia, que o cara tem um sapate. Isso pegou pra caramba aqui no Brasil, né? Então, pegou bastante e tal. Eu falei, pô, essa roupa é demais. Eu tinha mandado apertar uma camisa, que eu tinha comprado num brechó. Eu falei, pô, essa camisa vai dar certo nesse personagem. E aí eu fiz, a primeira vez que eu fiz, coloquei uma peruquinha que eu nunca tinha usado. Um cara do evento que eu tava gostou, falou, cara, eu preciso mandar pro meu grupo de beat. E era nos primeiros três minutos que eu tava fazendo o personagem. É impressionante. Nos três primeiros minutos que eu tava fazendo o personagem, que eu cheguei, foi o primeiro cara. Posso filmar? Eu falei, pode. Aí o cara tá na tela. Esse cara é muito bom. E aí o cara filmou e jogou no grupo de beat. 25 minutos depois, um cara que tava no hotel, que não tinha nada a ver com o evento, falou, cara, você tá no meu grupo de beat. Eu falei, gravei agora o vídeo e tal. Meu, chegou no meu... E viralizou o vídeo. Aí depois eu fui entendendo melhor, que era o beat tenista, que era um... E aí depois eu comecei a integrar ele com o lance da Faria Lima e tudo mais. Aí pai de pet, copstano. É, uma puta tiração de sapo. Vamos usar esse inglês que os caras usam, não é? Eu acho muito legal. Ah, meu. Muito legal, cara. Esse lance do pra mim. Ah, meu, eu tenho budget pra isso, tem não sei o que. A gente fez um brainstorming pra isso aqui. Meio supla. E aí, meio supla, um pouco supla, que é um sotaque carregado, que é um sotaque diferente da moca, né? Sim. Meu, tá até zoando quando eu for fazer a brincadeira com a moca, que eu imitando o sotaque da moca. Mas a brincadeira é essa, trazer... E aí foi um lance que as pessoas da Faria Lima compraram a minha brincadeira. Gostam. Eles compram tudo. Eles compraram... Eles têm muito dinheiro. Eles compraram um patinete. Eles compraram um patinete, né? Isso é muito bom. E aí foi rolando, cara. Eu fui introduzindo outras coisas. E aí, como eu tentei... Eu falei, vou pulverizar mais, que eu trago outros públicos. Porque aí foi o lance que eu comecei a falar da René, né? Aí comecei a falar da René, da René Guede. A René é monstra, né, meu? Bancão 4x2. Aquele bancão de couro que te abraça, né? Meu, quase uma acelerada. Mas aí é um jabá, né? Não, mas não foi. Foi orgânico. Ah, mas agora você recebe. Não, mas demorou pra rolar. Ah, sim. Porque eles estavam vendo se eu ia falar mal da René Guede. Eu falo mal, mas falando bem, né? Aqueles desmonetizos, a gente tem lá os... Qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente fala aqui... É um modelo exclusivo, não é isso? O caralho na merda. E aí eu fui no Carioca, no Bola, e aí lá eu falei que tava lançando uma linha, né? Incrível, que era uma tiragem muito curta, cara. Uma boa. Meu, eram seis. E aí quem comprasse esses seis Jorjips... Jorjips. Ganharia o Jorjim. E aí rolou. Com a Jeep, eles me deram o carro, cara. Ô, caralho! Caralho, que legal. Eu me deram o carro. Foi bem legal. E assim, agora virou parceria. Mas antes, todo mundo nas redes. E aí Jeep do Brasil, e aí Rova Jeep do Brasil. Ponto, vem um exército. E a loucura da coisa é que os caras gostaram. Eu fui fazer um evento, tava só os VPs e tal, os caras nervosos lá da Estelete e tal. E aí, no final, eu acabei contando um pouco da história e da trajetória. Porque o personagem, desde o começo, eu desenhei um pouco ele. E falei, ó, tava falando com o meu irmão, com a minha mulher. Lá em casa, eu falei assim, meu, e aí? Você quer ter um personagem, meu? Então, vamos escrever o que ele é. Ele é herdeiro, que carro que ele tem, que roupa que ele usa e tudo mais. Da vida. É, da vida de verdade. E aí, cara, tudo que foi escrito, por exemplo, o carro, eu falei, tem que ser a Renegade. Aí ganhei a Renegade. Boa. Por exemplo, o Beat, eu tinha que ter uma raquete. Tinha que ter alguém patrocinando. Tinha que ter alguém fazendo isso. Porque eu ia estar sempre. Agora tem um patrocínio de raquete. E aí rolou agora que eu tinha falado uma roupa pro Jorginho, que eu deixei ele meio cebolinha, sabe? Sempre. Sempre que a mesma roupa. Que é bom, né? Que marca muito mais. Marca muito o personagem. A galera falou assim, e aí? Não lava a roupa? Não lava a roupa? Falei, a roupa tá no loop, a máquina, né? E aí tal, no final das contas, eu consegui agora o patrocínio. Agora tô com a Lacoste e tal. Olha lá. Tô de lá, lá, amém. Falei como é que é. E é maluco essa história, né, cara? Porque eu tinha escrito que ia ser a Lacoste. Porque era o único... E o carro também. Exatamente, porque, por exemplo, na roupa, o que que eu falava da roupa? Que tinha que ser uma roupa de esportista. Sim. Uma roupa que tem a ver com o esporte e o tênis é o mais próximo do beat, né? Eu falei, pô, tinha que ser a Lacoste. E agora eles estão entrando no beat também. Caraca. E aí as coisas foram acontecendo. Inclusive, o meu primeiro vídeo que eu mandei pra um artista foi pro Guga. E eu falava, vai lá, Guga, como é que você tá, meu? Eu vi que você mandou um audiozinho no grupo que tá indo pra Rolanga, né? Rolanga. Que loucura, Guguinha, cara. Eu tô enrolado. E você foi pra eventos esportivos, né? Exatamente isso. E aí um ano depois, eu encontro com o Guga em Rolanga-Roz, no negócio da Lacoste. E aí foi uma louquice, porque eu falo algumas línguas, estava um cara, encostou um cara do meu lado e começou a... Mas você tava assim, com esse estilinho, bossa nova? Ninguém entende também, né? E é um puta estilo bossa nova, né? É um puta estilinho. É um puta estilo bossa nova. Imagina o cara em Rolanga-Roz. Sim, tem que ter cara de pau, né, meu? Com essa peruca, meu? Mas e quanto custa o ingresso? É, é. E aí tava no camarote, eu batendo papo com o cara, ele falou assim, meu, what is this? Eu falei, meu, I'm the owner of this place. Eu comprei isso aqui na Black Friday. Aí eu falei, você fala francês, né? Ele, we are, monsieur, savasse, savasse. Comecei a falar em francês com ele e tal. E ele deu risada e tudo mais. Aí tava o senhor da Lacoste e falou assim, meu, sabe quem que é esse cara? Eu falei, eu não tenho nem ideia, mas esse é o dono da Lacoste. Esse é o senhor Lacoste aí. É o senhor Lacoste. É o senhor Lacoste. Fazendo graça. E deu certo, né? Deu. Deu. E o nome do cara é René, né? O cara é o dono, o dono do primeiro. Então René e René, né? E aí foi rolando essas coisas. Então, muito das coisas que eu imaginei no cenário de um Jorginho, claro que se eu tivesse que escrever, eu não tinha escrito tudo o que aconteceu comigo, de estar com pessoas maravilhosas, que a gente foi trabalhar esses dias junto. Pra eu estar aqui hoje é uma alegria tremenda. Então eu não conseguiria traduzir isso. Eu não conseguiria de verdade pensar como eu estaria um ano depois. E foi uma loucura, cara. Tenho ido pra lugares e, poxa, não dá pra descrever. Evento pra caramba, né? Eu fui nesses dias, não sei se posso falar alguma coisa. Pode, pode. Eu fui no evento da XP lá e tal, né? Eu tinha comprado um carro que eu tava sem dinheiro, né? Aí comprei um carro com o dinheirinho que começou e tal. E aí eu, duas horas da manhã, comprei o carro. De manhã eu fui fazer o evento da Mont Blanc. Aí fiz a Mont Blanc. Falei, meu, que horas que os caras chegam? Os caras chegam às quatro da tarde. Falei, então às nove da manhã eu quero estar aí pra fazer um vídeo. Aí fiz um vídeo legal pra caramba e à tarde ia até a XP. Fui na XP, encontrei o Bentimol, encontrei o Mafra, não sei o que e tal. O Bentimol explicando pro Mafra o que era a Bitcoin. E eu assim, meu Deus, não tá acontecendo isso, velho. Isso não tá acontecendo. E aí tiro das coisas. Falei, meu, saquei de um livro pra ele e falei, ô Bent, aproveitando que o Bent venceu mesmo. Assina um livro pra mim aí. O cara não tinha caneta. Olho pro lado do stand da Mont Blanc. Aí tá o Bentimol assinando com a caneta da Mont Blanc. Quando eu chego na Mont Blanc, os caras estavam assim, ó. O que você fez, velho? Você fez o cara assinar com a caneta. Então as coisas foram acontecendo. Depois fui gravar com o Hermes e o Renato. Isso foi um dia da minha vida que foi maluquíssimo. Que lembra também o personagem. Lembro com o Moça, né? E assim, todo o Hermes e o Renato também lembram um pouco, né? Sim. Inclusive os caras acham que eu esqueço do Hermes. Os caras acham, sim. Não, eles acham que você é o cara do Hermes que morreu. É o Fausto Fante, né? O Fausto Fante que morreu. Eles acham que eu... E pode ser. Não, mas aí ele fala, não, não sou eu. Eu sempre gostei muito dele. Imagina o dia que você chegar num lugar... Sim, mas ele morreu. Esse cara do Hermes, eu falo, não, aquele morreu já faz tempo. A turma acha mesmo. E a galera pensa mesmo. Então, poxa, foi uma loucura. Fiz show com o Boça, com o Felipe, né? Sim, com o Felipe. Gente boa demais, mano. Aí, ó. Aí, ó. Parece um pouco, cara? É. Lembra, Lino. Lembra muito. Eles usavam essas perucas meio toscas, né? O estilo, né? O estilo. Meio sabotagem, né? Do Beast Boys. Do Beast Boys. Sensacional. É, bem legal. Então, aí foi bacana. Fiz um show com os caras e tudo mais. E agora eu tô indo pros teatros, né? Porque eu tentei fazer bastante. Na verdade, eu fiz bastante na Viso de Cruzeiros. A gente fazia um lance com improviso. Então, eu fazia um casamento em Las Vegas, onde eu fazia distribuição. Eu imagino o que você tem de improviso, né? Porque, porra, você tá fazendo... Muito repertório. Mas só esse lance da caneta... É, o lance do Jorginho... Eu não escrevi nunca nada, cara. Foi sempre tudo no improviso. É, repertório do cara. As coisas foram acontecendo. Claro que se eu tivesse escrito, ou se eu tivesse chamado alguém pra fazer comigo... Só que talvez não seria... Não sairia dança da mesma maneira. Tão orgânico. É, é real. Então, eu tento fazer todas as coisas. Os vídeos são todos na hora, com pessoas aleatórias, que eu encontro no meio da rua. E faço... Eu ouvi vocês falando antes, no começo. Eu tento fazer isso aqui de uma novela, uma coisa real, natural, que eu tô conversando com meus parças lá. Às vezes, a galera que vem tirar foto, eu faço um vídeo ali mesmo. É os bastidores. É mesmo um show de Truman tua vida também, né, cara? O tempo inteiro ele tá rendendo bom. Mas o cara que fez o que ele fez, de trabalhar com entretenimento, principalmente assim, navio e tal... Porque você já sabe... Porque tem gente que não gosta. Você tem toda... Isso. Você sabe como... Tem a manha. Tem a manha. Tem a manha de chegar, né? Tem a manha, já sabe... Que é pra brincar. E os navios mesmo é assim. Então você chega numa mesa e você sabe se a outra tá gostando. A galera tá olhando e falou... Não dá pra te dar moral. Então eu pulava aquela mesa, fazia um meio de campo ali, até eles rirem de uma piada e eu chegava. Eu ficava escutando o idioma deles e chegava falando alguma coisa carinhosa, com carisma pra ela. Pra que seja melhor, né? O aprocho. Muito bom. Fora que o cara tem 25 personagens. Daqui a pouco você inventa mais um aí. Então, eu tô tentando fazer agora aqui. Tô pensando em alguns personagens, já. Tô pensando... Não, mas esse aí é bom. Não, esse aí tem... Esse aí é um chique. Ah, você tem que gastar isso. É, porque tá bem essa coisa, cara. Tem que deixar alto na agulha. Isso. Não, mas eu tô pensando em fazer um agroboy nessa linha. Um agroboy meio Jorginho, sabe? Boa. Então trazer o lance do agro... Tem, tem também isso. Ele é malandrobe. O agro tá bombando. O agro é pop. O agro é pop. Eu gostei... O agro é pop. Eu gostei do estilo do personagem. Eu acho que dá pra fazer, tipo... Muito. Tem que ter uma linhagem nesse naipe, né? Linhagem gica. Um cara que ainda é rico. Um cara caipira mais rico e tal. O cara de, sei lá... Goiás e não sei o que com uma rãzona. Falando assim... Você tá querendo uma rã já. Já passou uma rã. Pro Itaca é do grupo, né? Eu vou dar... 3,500 saindo que tá tudo certo. Muito bem. Tem mais perguntas? Posso agradecer. Você tem, Gordão? Por favor. Você fez show? Não, a gente não fez show junto ainda não. Mas eu queria saber justamente isso. Onde você vai fazer os shows aí? Tá aqui, ó. Cara, eu tô em Sanja agora. Sanja, boa. Sanja, desculpa, porque agora eu tô em Hilários. Tô fazendo todos os Hilários. Legal. Bem legal. Gostei pra caramba também. Você faz com o Jorginho. Bebe, ele faz com o Jorginho. Sempre é o show do Jorginho. É. E aí eu falo algumas coisas e o resto é improviso, né? Porque eu vou tirando uma onda com a galera que tá lá. Que também quer sentir o que tem um pouco desse carinho, desse lance, né? Então eu vou lá, bato um papo desse do palco. Eu vou bater um papo com a galera. Muito legal. Foi uma onda, cara. Parabéns, cara. Muito bacana. É bom porque tem repertório. É muito boa. Gente boa. É legal ter coisa nova, né? O humor tá precisando de coisa nova, coisa diferente. Eu conversei com os quatro, cinco caras que fizeram show contigo aí recentemente e tal. E, mano, só elogio e os caras falam assim, mano, o maluco é monstro improvisando, véi. Mas esses caras também não são essa boa. Bernardo, Bernardo. Mas Bruno Bota também não é. É assim, sabe qual é o seu problema? É que você é um gênio. Um dos caras era ele também. Um dos caras é o Guere. Desculpa, Fábio Guere. O Guerezinho, o Guerezinho. Desculpa, Guere. Desculpa, vai bom. São todos ótimos. Eu posso só continuar falando? Desculpa. Eu tenho espaço pra falar nesse programa, não? Desculpa. O Jofreio também pode ser. Desculpa. Desculpa. Eu tenho um minuto pra falar? Pode falar. Pode falar com a tutinha. É, então. Eu esqueci o que eu ia falar. O Frei Damião. É o diretor Damião. É o avô dele. Diretor Damião. Isso daí é um personagem que eu fiz também. Eu tenho que entender muito sério. Mas eu tive que matar o personagem. Deixa eu falar. Ah, esse aí você vai fazer o Lula quando fumava Hollywood. Nossa, aquele Lula era bom com a bermuda. Camiseta curta. Deixa eu só passar aqui agora. Porque tem... Eu vou passar o canal pra você que tá... A rede, né? O Instagram dele. Pra você... Lá tem todo o canal. Deve ter todo o canal dos espetáculos. É porque são vários aqui. A gente colocou no Link 3. Tá ali, ó. Bem na bio ali. Então você entra lá. O Instagram é o Fausto Carvalho. Você vai ter... Tem 778 mil seguidores. Tem várias publicações lá. Você vai seguir. Ele vai saber onde será a próxima apresentação. Fausto, puta. Obrigado, cara. Parabéns. Muito legal ter... Show. Muito bom. Coisas diferentes, coisas novas. Aí, gordão. Você pode ter que se inspirar aí, né? Sempre no Gilberto Barros. Boa noite, Brasil. Inspirar aí. Sexta-feira chamo o Fausto pra fazer isso aí, então. O Baleia. O Baleia. O Baleia. O Baleia ficou bravo. O Baleia. Galera, vocês se atacam aqui, hein? Escraxando o artista. Escraxando. Já vi isso aí. É tudo zoeira. É. É tudo zoeira. 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 É tudo zoeira.